Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente utilizou os dois princípios básicos de termodinâmica para mostrar o equilíbrio térmico, mostrar a lei zero de termodinâmica e agora nessa aula a gente quer usar de novo esses princípios para mostrar alguns resultados importantes na aplicação dessas ideias. Então vamos lá. Então na aula passada a gente mostrou equilíbrio térmico, então agora vamos considerar basicamente aquele mesmo sistema que a gente usou, formado por dois subsistemas, só que agora a parede vai ser, além de diatérmica, vai ser móvel. Então a parede vai ser diatérmica, móvel, mas impermeável. Então a gente vai ter duas equações aqui, dois vínculos. A energia total é constante, mas como agora permite variação de volume, o volume total é uma constante, mas os volumes parciais em princípio podem não ser alterados. daí a entropia total é aditiva, como a gente fez no exemplo anterior, vai ser uma função no caso aqui de u, v e n, mas só que os n na verdade são constantes. Como os n na verdade são constantes, a variação de s, que é o ds, vai ser algo tipo ds, d1, 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 mais ds, dv1, dv1, mais ds, dv2, opa, dv2, mais ds, dv2, dv2. E aí já, como s é s1, ds1, ds1, mais ds1, dv1, mais ds1, dv2, mais ds2, dv2, mais ds2, dv2. E aí, a gente tem que ds1, ds1, mais ds2, mais ds2, igual a zero, então ds1, é menos ds2, e a mesma coisa para dv. Então, ds2, ds1, ds1, d1 é 1 sobre t, e ds1, dv1, é p sobre t. Então No equilíbrio Estamos pensando no equilíbrio DS Que é 0 Juntando aqueles negócios lá 1 sobre T1 Menos 1 sobre T2 DU1 Então trocando esse por menos DU2 e trocando esse por menos DV2 Por menos DV1 Mais P1 Sobre T1 Menos P2 Sobre T2 DV1 E isso É 0 E aí o ponto importante aqui é que as variações em energia U e V U1 e V1 São parâmetros que são totalmente independentes entre si Variação em um não está ligada com variação no outro De modo que isso daí Fazendo uma comparação com álgebra Isso aí basicamente É algo tipo uma combinação é I Sendo igual a 0 De modo que Para que essas coisas aqui Já que são independentes Para que isso aqui dê 0 Necessariamente cada um dos parentes tem que dar igual a 0 Comprando um pouco com o clássico A2 É como se você tivesse coordenadas independentes Então D1 e DV1 São Independentes Deve ocorrer 1 sobre T1 Igual a 1 sobre T2 Ou seja O equilíbrio térmico Mas também deve acontecer P1 sobre T1 Igual a P2 Sobre T2 O que Com o equilíbrio térmico Significa P1 igual a P2 Que é o equilíbrio Mecânico Sem o equilíbrio térmico A gente pararia aqui P1 sobre T1 Igual a P2 sobre T2 Mas com o equilíbrio térmico garantido A gente também então Tem igualdade das pressões Então Se a parede Ela é Diatérmica E imóvel Você vai ter equilíbrio térmico E equilíbrio mecânico Equilíbrio mecânico se dá Com as pressões Nesse caso aqui Com os dois temos As pressões São iguais Então A parede vai se mover Até Que as pressões Dos dois lados Se tornem iguais Então esse é o Primeiro exemplo Próximo exemplo Ainda Eu vou vendo essas ideias Aí a gente tem um sistema De pistões E cilindros Abaixo Então vamos tentar Fazer esse desenho Aqui E aí Vamos lá E aí E aí Vamos lá. 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 E aí. Vamos lá. 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 T3. Vamos lá. 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 Vamos lá.